E eu vou mostrar pra vocês um pequeno lase, que é muito famoso dele, que é o lase da mosca. Fome! Fome! Oh... 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 Fiii... Ai! Ahahahahahah! Peguei... Ah... Mua! Ah! Eeee! O... 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 O o o... O o... O o... Hum... 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 Preto! Bom, agora eu tô de barriga cheia e... Hum... 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 Foi! O que que eu tava falando? Ah, lembrei! Bom, eu vou falar pra... Hum... 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 Bom, dizia eu que ontem não choveu, quer dizer, choveu ontem, mas... Hum... 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 Agora foi! Hum... 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 Hum...